Olá, seja bem-vindo ao nosso App Vida News desta quarta-feira, que traz dicas sobre como driblar a ansiedade durante o Enem. O exame está bem próximo. Você vai fazer a prova? Conhece alguém que vai fazer? Então marca aqui nos comentários e fica ligado no nosso vídeo. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ser aplicado em todo o Brasil e a gente sabe o quanto esse momento é importante para muitos estudantes. Por isso, nós convidamos a psicóloga do Sistema App Vida, Uli Segat, para trazer dicas de como driblar a ansiedade antes da prova. Eu aconselho a buscarem fontes alternativas de prazer quando as provas estiverem se aproximando, buscar ter boa qualidade de sono para a quantidade de melatonina do cérebro ser produzida de forma efetiva e evitar alimentos que contenham cafeína tricíclicos e termogênicos após as 6 horas da tarde. Obrigado, Uli. Tenho certeza que isso vai ajudar muito aluno a fazer a prova com mais tranquilidade. E, claro, nós ainda estamos na pandemia. Quando for fazer a prova ou não, quando for sair de casa apenas, mantenha a distância de 1,5m das pessoas, use máscara de proteção e limpe as mãos com álcool em gel. Se tiver que procurar atendimento médico, só leve acompanhante se for realmente necessário. Amanhã eu estou de volta com mais informações para você ter uma vida saudável. Até lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto